em 1927, o assassinato de Jararaca e a sua metamorfose em Santo Popular. Na sequência, de forma esporádica, alguns recordam as andanças de Antônio Silvino no início do século XX. A ideia que este cangaceiro era um homem de honra e a famosa história que o mesmo mandou um dos seus cabras comer um litro de sal, após este ter reclamado da comida que uma mulher preparou para o grupo e esqueceu de pôr este condimento. Por fim vem a figura do único grande chefe de um bando de cangaceiros potiguar, jesuíno brilhante, homem injustiçado em meio a dilacerantes lutas políticas, enviesadas de épicas lutas com acentuados e tradicionais códigos de honra. Um, de forma geral, os pesquisadores do tema no Rio Grande do Norte produziram bons trabalhos, que muito ajudaram a esclarecer os aspectos que envolvem os mistérios deste gênero de banditismo social. Contudo a história é mais ampla, diversificada e pautada de fatos desconhecidos. As testemunhas destes episódios há muito descansam no solo sertanejo, restando a tradicional tarefa de buscar a história em carcomidas e amareladas páginas de antigos jornais, em documentos oficiais esquecidos em bolorentos e desaparelhados arquivos e na tradição contada de pai para filhos nos alpendres das antigas fazendas do sertão. A busca é difícil, mas a colheita é normalmente compensadora. Debruçado sobre a coleção do jornal republicano O Povo, editado, encontramos uma série de reportagens que apontam a existência do desconhecido cangaceiro Antônio Brás e do seu diminuto bando, que além de uma extrema valentia, é apontado como sanguinário, arrogante e desaforado com as autoridades. As notícias sobre a atuação de Antônio Brás estão contidas em várias edições deste jornal, entre os dias 23 de novembro de 1889 a 11 de agosto de 1891. 2. Tudo indica que Antônio Brás era da Paraíba, onde lhe eram creditados oito mortes em sua vida de tropelias, tendo sido condenado a uma pena de 48 anos de detenção, que cumpria na cadeia pública de Pombal. Entre os anos de 1894 e 1895, este cangaceiro fugiu desta detenção, estando há quase cinco anos vagando pelos sertões da região fronteiriça da Paraíba e Rio Grande do Norte, mais precisamente na área ao longo da bacia do Rio Piranhas. 3. Amedrontava os fazendeiros de Pombal, Catolé do Rocha e Brejo do Cruz, na Paraíba e no Rio Grande do Norte, Serra Negra do Norte e Caicó. Mais especificamente a então Vila de Jardim de Piranhas, eram seus pontos de atuação. Antônio Brás era um cangaceiro que as informações da época o classificam como temível, pois seu bando fora protagonista de inúmeros assassinatos, roubos, espancamentos e estupros. Andava este bando sempre com um pequeno número de membros, com no máximo quatro a cinco integrantes, entre eles o seu irmão Francisco. Até mesmo a sua perseguição gerava velha ação de abuso de poder por parte da polícia. Em 29 de junho de 1889, as páginas de O Povo divulgaram que um grupo de policiais paraibanos vindos de Catolé do Rocha, invadiu por duas ocasiões o território potiguar em caça de Antônio Brás e seu grupo. Na primeira ocasião os policiais haviam praticado uma série de violências, arbitrariedades e até roubos. Na segunda ocasião, na pequena área urbana de Jardim de Piranhas, que nesta época abrigava uma população de duzentas almas, houve um cerrado tiroteio entre os policiais do estado vizinho e os cangaceiros, sendo os policiais obrigados a recuar devido à reação do bando. Não há maiores detalhes sobre este tiroteio, mas por este período. Os aparatos policiais da Paraíba e do Rio Grande do Norte eram formados por pequenos contingentes de homens mal armados, violentos, corruptos e extremamente despreparados, que pouco diferiam dos cangaceiros e bandidos que deviam perseguir. 4. Tudo indica que Brás encontrou na pessoa do coronel Florencio da Fonseca Cavalcante, chefe da vila de Jardim de Piranhas, o apoio e proteção que necessitava para suas ações na região. O coronel Florencio exercia nesta época o cargo de primeiro suplente de juiz municipal de Caicó. Esta ligação entre homens de poder e cangaceiros sempre resultava em sangue e em Jardim de Piranhas não foi diferente. Ainda no ano de 1889, Antônio Brás matou na comunidade de Timbalbinha, três quilômetros ao norte da vila, o agricultor Manuel de Souza Franco, que mantinha com o coronel Florencio uma questão de posse de terras. O caso se deu da seguinte forma. O pai de Manuel, Roberto Franco, morrer em 1878 e deixará como herança um pequeno sítio na Timbalbinha. Haviam dívidas contraídas pelo falecido, que foram cobradas pelos credores. Entre estes estava o coronel Florencio, que mesmo sendo suplente de juiz, recorreu à força de armas utilizando Antônio Brás e seu grupo para resolver a questão. Pouco tempo depois do tiroteio com a polícia da Paraíba, Brás tentou aniquilar Manuel cercando sua casa e atiando fogo à mesma. Houve reação do agricultor que, ajudado por outros parentes, afugentou os cangaceiros. Como Manuel morava em sua propriedade cercado de familiares, sentia certa segurança, mesmo assim passou a ter muito cuidado em suas saídas. Já Brás e seu grupo sempre espreitavam perto da propriedade, buscando uma ocasião para desfechar a ação fatal. No dia 13 de novembro, quando Manuel Franco voltava do roçado em pleno meio-dia, entrando pela parte traseira da sua casa, foi alvejado com dois tiros e morreu sem reagir. Não satisfeito, Brás ainda lhe fez quatro perfurações de punhal. Aparentemente o cangaceiro aproveitou um momento de descuido do agricultor e de sua família para fazer o serviço. Após matar Manuel, o assassino ordenou a todos que o corpo deveria ficar estendido no pátio de fronte à casa, sem ser enterrado, para dar o exemplo. Os jornais comentavam que a questão entre o coronel e Manuel Franco chegará ao fim e que agora ninguém se oporá mais ao coronel, apontando como o mentor do crime. Diante da repercussão do caso, Antônio Brás e seu grupo seguiram para a região de Catolé do Rocha, onde de passagem pelo lugar barra, deram uma formidável surra em uma mulher. Passou a existir na região um clima de medo muito forte, onde o jornal denunciava a inércia das autoridades, com uma forte critica para o número pequeno de policiais na região. A repercussão do assassinato de Manuel Franco e o medo do povo fizeram com que as autoridades intensificassem as buscas ao bando. O então comandante da polícia, o capitão Olegário Gonçalves de Medeiros Vale, ordena mais empenho dos seus comandados. Não demorou muito e os policiais tiveram um encontro com o cangaceiro. Ao passarem próximos de uma casa às margens do rio Piranhas, tiveram a surpresa de estar diante de Antônio Brás. Este se encontrava equipado com suas armas, já montado em seu cavalo, não se intimidou com a tropa e fez fogo contra o grupo, recebendo uma chuva de balas em resposta. O cangaceiro fez o segundo disparo e fugiu a galope. Na fuga, Brás encontrou um homem na estrada e lhe ordenou que fosse com o cavalo para Jardim de Piranhas. Então o cangaceiro desapareceu na caatinga. Sem maiores opções e temendo o pior, este homem fez o que fora ordenado. Nisto a força policial seguia no encalço do bandido, quando viram o homem montado em um cavalo idêntico ao de Brás e fizeram fogo. Para a sorte deste cavaleiro, os policiais atiravam muito mal sentindo o cerco apertar. Antônio Brás e seu grupo buscam abandonar a área do rio Piranhas. Sendo noticiada uma incursão a Paraíba, na região de Piancó, onde se informa, sem maiores detalhes, ter o bando assassinado um homem. O grupo será visto novamente no Rio Grande do Norte, em 11 de fevereiro de 1890, no lugar Riacho Fundo, onde uma tropa policial se depara com o coito do grupo no meio da mata. Ocorre rápida escaramuça sem vítimas, tendo o bando fugido do local nos seus cavalos sem as celas, roupas e outros utensílios. A polícia persegue os bandidos por quase seis léguas, o que seria uma média de 30 quilômetros, abandonando a perseguição por ter chegado à noite. O bando passa a agir principalmente na Paraíba, mas a ação policial neste estado se torna mais forte. Em junho de 1890, Brás e seus homens travam um forte tiroteio contra uma patrulha da polícia paraibana da cidade de Pombal, tendo o grupo perdido alguns animais de montaria. Rumam então para a fronteira do Rio Grande do Norte, na região da cidade de Serra Negra do Norte. Esta cidade portiguar possuía na época um diminuto destacamento de três praças e estes não proporcionariam alguma resistência ao grupo. Na Fazenda Jerusalém, do coronel Antônio Pereira Monteiro, tomaram através de ameaças os cavalos deste proprietário, tendo a malta decelerado seguido novamente em direção à Paraíba. A Fazenda Jerusalém está atualmente localizada no município de São João do Sabugi, mas as tropelias de Antônio Brás e seu bando não param. Em 4 de agosto de 1890, na então Vila Paraibana de Paulista, pertencente a Pombal, este cangaceiro cria uma situação de escárnio para as autoridades, que chega a ser inusitada. Neste dia, neste lugarejo onde habitavam umas cinquenta almas, Brás conduz preso o bandido que respondia pela estranha alcunha de Francisco Veado. Na vila ele obriga dois paisanos a levarem o prisioneiro para o delegado de Pombal, com uma carta para a autoridade, onde dizia que não estava disposta a deixar livres tantos cangaceiros, que por hora remetia àquele, e que mais tarde, ele próprio iria. 5. Parece uma tanto fantasiosa esta última afirmação do jornal, mas a partir desta data, cessam toda e qualquer nota sobre o cangaceiro Antônio Brás e suas atividades. Esta última notícia data de agosto de 1890, coincidindo com o retorno de chuvas depois de um período de fortes secas entre os anos de 1888 e 1889. É fácil supor que devido ao risco e periculosidades inerentes à atividade de cangaceiro, esta já não fosse tão interessante e a terra molhada vai dispersando o grupo em busca de outras formas de sobrevivência. 6. Infelizmente não sei como terminou este episódio, ou mesmo a vida de peripécias deste inusitado cangaceiro e seu bando. Não consegui mais nenhuma informação nos jornais da época e nos arquivos existentes em Natal e Caicó. Sobre o aspecto de atuação territorial, o cangaço de Antônio Brás ocorreu praticamente na mesma área que notabilizou o único portiguar que chefiou um bando de cangaceiros, jesuíno brilhante. Já em relação à sua prática como cangaceiro, Antônio Brás era tido como terrível já jesuíno, segundo os relatos históricos de Henrique Castriciano e Câmara Cascudo. 7. Era o gentil homem, um homem de valores, que estava na vida do cangaço pelas injustiças do seu tempo. Como em outros países, o movimento liberal brasileiro brotou da Revolução Francesa. Os filhos dos senhores de engenho e de fazendeiros que iam a Coimbra estudar, voltavam imbuídos do espírito dos enciclopedistas. Evocavam Rocial nas pontes do Capibaribe, nas ruelas de Botafogo e nas margens do rio Paraíba. Com Luís XVI passará definitivamente a época do absolutismo, urgia a regenerar os costumes políticos. E uma carta magna que concretizasse os anseios populares surgia aos olhos de todos como a solução ideal para os novos tempos. Com a fuga dos braganças para o Brasil, com a abertura dos portos e a fixação da corte no rio, operouse não só a revolução na nossa economia. Com decisivos reflexos no comércio exterior como, também, verdadeira reviravolta na política. Com a corte vieram também livros, gazetas e panfletos liberais, de maneira que em pouco tempo a ideia de um governo constitucional tornou-se familiar até aos caixeiros da rua do Jogó da Bola. Mas, de João, regalando-se com os frangos das ceias de São Cristóvão, parecia tudo ignorar. Despertou-o do seu torpor a revolta pernambucana de 1817. O conde dos arcos sufocou rápida e brutalmente o movimento. O rei pôde voltar às suculentas ceias e tudo parecia avogar num mar de rosas. Ironicamente, porém, é no próprio bem-amado Portugal de SM que, em 1820, rebenta uma revolução liberal. Os amortinados do porto exigem uma constituição. A notícia desperta grande entusiasmo no Brasil. Se a metrópole se levantava contra o poder absoluto, porque a já poderosa colônia não poderia fazer o mesmo, o movimento constitucional no Brasil, observa Oliveira Viana, seguiu a direção norte-sou. Foi o Pará o primeiro a aderir à Revolução Portuguesa, da qual teve conhecimento pelo estudante paraense Felipe Alberto Patrone Martins Maciel Parente, que então cursava a Universidade de Coimbra. D. João a princípio recusa dar crédito às notícias. Por fim percebe que será mais vantajoso atender aos revoltosos que perder o trono. A pressa-se a reconhecer as Cortes de Lisboa para as quais o Brasil enviaria 45 deputados. Ao mesmo tempo a Família Real preparava-se para deixar o Brasil. A 10 de fevereiro explode na Bahia outro movimento de caráter constitucional. Forma-se ali uma junta governativa sob a chefia do desembargador Francisco Manuel de Moura Cabral, a qual jura obediência às Cortes de Lisboa, prometendo aceitar a Constituição tal qual fosse elaborada. Ao mesmo tempo declarava aceitar o Dinastia dos Braganças. Assim mesmo, a notícia causou formidável susto a D. João. Oito dias depois, precisamente a 18 de fevereiro de 1821, data memorável na história constitucional do Brasil, pois assinala o aparecimento do primeiro projeto governamental de uma constituinte brasileira, SM assinava o seguinte decreto, respeitada a ortografia, conforme pede original. Exigindo as circunstancias em que se acha a monarquia justas e adequadas providências para consolidar o trono e assegurar a felicidade da nação portuguesa, resolvi dar a maior prova do constante desvelo que me anima pelo bem dos meus vassalos, determinando que o meu muito amado e prezado filho dê. Pedro, príncipe real do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, vá a Portugal munido de autoridade e instruções necessárias para por logo em execução as medidas e providências que julgo convenientes a fim de restabelecer a tranquilidade. Geral daquele reino para ouvir as representações e queixas dos povos e para estabelecer as reformas e melhoramentos e as leis que possam consolidar a Constituição portuguesa, e tendo sempre por base a justiça e o bem da monarquia procurar a estabilidade e prosperidade do Reino Unido, e devendo ser-me transmitido pelo príncipe real a mesma Constituição, a fim de receber, sendo por mim aprovada, a minha real sanção. Não podendo, porém, a Constituição que em consequência dos mencionados poderes, se há de estabelecer e sancionar para os reinos de Portugal e Algarves, ser igualmente adaptável e conveniente em todos os seus artigos e partes essenciais à povoação, localidade e mais circunstâncias tão poderosas como a tendivez deste Reino do Brasil, assim como as das ilhas e domínios ultramarinos que não merecem menos a minha contemplação e paternal cuidado. Ei por conveniente mandar convocar a esta corte os procuradores que as camadas das cidades e vilas principais que têm juízes letrados, tanto do Reino do Brasil como das Ilhas dos Açores, Madeira, Cabo Verde elegerem, e sou outro assim servido que elas hajam de os escolher e nomear sem demora, para que reunidos aqui o mais prontamente que for possível em junta de cortes com a presidência da pessoa que o houver por bem escolher para esse lugar. Não somente examinem e consultem o que dos referidos artigos fora adaptável ao Reino do Brasil, mas também me proponham as mais reformas, os melhoramentos, os estabelecimentos e quaisquer outras providências que se entenderem essenciais ou úteis, ou seja, para a segurança individual e das propriedades. Ou a administração de justiça e da fazenda, aumento do comércio, da agricultura e navegação, e estudos e educação pública. Ou para outros quaisquer objetos conducentes à prosperidade e bem geral deste reino e dos domínios da coroa portuguesa. E para acelerar estes trabalhos e preparar as matérias que deverão ocupar-se, sou também servido criar desde já uma comissão composta de pessoas residentes nesta corte, e por mim nomeadas que entrarão logo em exercício e continuarão com os procuradores das câmaras que se forem apresentando, a tratar de todos os referidos objetos, para com pleno conhecimento de causa eu os decidir. Palácio do Rio de Janeiro em 18 de fevereiro de 1821, com a rubrica de sua majestade. A facilidade com que o rei atende às exigências faz subir o sangue à cabeça dos cariocas. Saem à rua e no Largo do Rocio realiza-se grande comício. Exigem que o rei jure imediatamente a constituição que as cortes de Lisboa vão elaborar sabe Deus quando de João não se faz de rogado e assina um decreto nesse sentido, havendo eu dado todas as providências para ligar a constituição que se está fazendo em Lisboa com a que é conveniente ao Brasil, e tendo chegado ao meu conhecimento que o maior bem que posso fazer aos meus povos é desde já aprovar essa mesma constituição, e sendo todos os meus cuidados como é bem constante, procurar-lhes todo descanso e felicidade. Ei por bem desde já aprovar a constituição que Alice está fazendo e recebê-la no meu reino do Brasil e nos demais domínios da minha coroa. Palácio do Rio de Janeiro em 24 de fevereiro de 1821, com a rubrica de sua majestade. A comédia do juramento a 20 de abril reuniam-se no Rio de Eleitores para escolherem os representantes da comarca às cortes de Lisboa. Os ânimos estavam exaltados e a reunião logo tomou feição revolucionaria. Todo mundo falava ao mesmo tempo. Todos pareciam dispostos a acabar de vez com o regime. Abaixe o poder absoluto. Viva a constituição. Sim, viva a constituição. Viva o único poder a que deveremos prestar obediência. Viva a constituição. O rei que jure a constituição. Mandemos um deputado imediatamente ao passo, exigir que dê. João jure ainda hoje a constituição. O autor da proposta foi freneticamente aplaudido. A multidão delirava de entusiasmo. Contudo, alguém lembrou timidamente. Mas que constituição? Não temos ainda nenhuma constituição. Todos caíram em si decepcionados. É mesmo? Não temos nenhuma constituição. Repentinamente surge uma ideia genial. Não há nenhuma constituição portuguesa ou brasileira. Não faz mal. Arranja-se outra. E lá vai a deputação para o passo com um recado formidável. SM que jure a constituição. Espanhola. Por mais incrível que pareça, no dia seguinte era publicado o seguinte decreto, havendo tomado em consideração o termo de juramento que os eleitores paroxiais desta comarca, a instâncias e declaração unânime do povo dela, prestaram à constituição espanhola, e que fizeram subir a minha real presença, para ficar valendo inteiramente a dita constituição espanhola, desde a data do presente até a instalação da constituição em que trabalham as cortes actuais de Lisboa, e que o ouve por bem. Jurar com toda a minha corte, povo e tropa, no dia 26 de fevereiro do ano corrente, sou servido ordenar que de hoje em diante se fique estricta e literalmente observando neste reino do Brasil a mencionada constituição espanhola, até o momento em que se ache inteira e definitivamente estabelecida a constituição deliberada e decidida pelas cortes de Lisboa. Passo da Boa Vista, aos 21 de abril de 1821, com a rubrica de sua majestade. O escândalo é de tal monta, passadas 24 horas, um edito real anula esse absurdo, e quatro dias depois, entre envergonhado e comovido de, João partia para Portugal. A primeira constituinte, na verdade, porém, esse estado de coisas não correspondia aos verdadeiros anseios dos brasileiros. Os Andradas e seus companheiros não ocultavam a irritação que a atitude do velho Bragança lhes causará. Começaram a agir na sombra. As lojas da maçonaria, a qual pertenciam não só os irmãos Andradas, como os principais políticos brasileiros da época, movimentaram-se para segurar de antemão o êxito da partida que se ia jogar, tiveram uma ideia extraordinária. Atrair para a causa dos brasileiros o próprio príncipe Dom Pedro. O 7 de setembro, resultado lógico de um estado de espírito e de uma realidade econômica criada pelo desenvolvimento da antiga colônia, veio ao encontro das aspirações de todos os bons brasileiros. Só faltava, agora, uma Constituição, uma carta que testemunhasse a consolidação da nova nacionalidade que mostrasse ao mundo ter a antiga colônia se tornado um país livre, senhor do seu destino. A 17 de abril de 1823 tiveram início as sessões preparatorias da Assembleia Constituinte convocada por Pedro I, sendo eleito presidente o bispo Capelão Mordê, José Caetano da Silva Coutinho. O decreto de convocação, no qual se via o dedo de José Bonifácio, estipulava que a Assembleia Geral seria formada por 100 deputados nascidos no Brasil ou com 12 anos pelo menos de residência no Brasil, se nascidos em Portugal, ou ainda com 12 anos de estabelecimento com família, se estrangeiro. Os subsídios seriam de 6 mil cruzados anuais, 2.400 cruzeiros para a época, pagos mensalmente pelas respectivas províncias, ficando suspensos quaisquer outros vencimentos dos eleitos. Os trabalhos parlamentares começaram a 3 de maio. Para elaborar o projeto da carta foi eleita uma comissão composta por Antônio Carlos, Antônio Luiz Pereira da Cunha, Pedro de Araújo Lima, José Ricardo da Costa Guiar, Manuel Ferreira da Camara, Francisco Muniz Tavares e José Bonifácio. Desse grupo logo se destacou Antônio Carlos. A José Bonifácio, homem de gabinete, faltava a experiência que o irmão ganhará nas cortes de Lisboa. Desde as primeiras sessões começaram a circular boatos de que o imperador, deixando-se levar pelo gênio irracivel e por seus complexos. Estava disposto a dissolver a Assembleia, a qual, segundo maus conselheiros, pretendia diminuir-lhe a soberania. E não eram apenas boatos, pois a 12 de novembro, com o argumento de que a Assembleia conspirava contra sua augusta pessoa, Dom Pedro dissolvia-a, mandando prender, entre outros, os três andradas. Para remediar a situação provocada pelo seu despotismo, formou uma comissão de notabilidades encarregada de redigir às pressas uma constituição. E realmente, menos de um mês depois era submetida à sua imperial aprovação uma carta constitucional. Manda a verdade que se diga ter sido essa carta em quase tudo semelhante a que Antônio Carlos e seus companheiros tinham preparado. Que tal constituição foi obra de espíritos esclarecidos prova ou de sobejo o fato de ter servido satisfatoriamente ao Brasil durante quase meio século. Com ela Dom Pedro II reinou durante 40 anos. Sob ela o Brasil se desenvolveu e prosperou admiravelmente, até ser abolida pelo advento da Primeira República. A constituinte de 91 proclamada a República, cogitou-se da normalização do novo regime. Logo, estabeleceram-se duas grandes correntes de opinião. Os que se batiam pela urgente constitucionalização e os que reclamavam a continuação de um governo forte. Os primeiros não negavam que o golpe contra a monarquia fora executado pelos militares, mas nunca perdiam ocasião de gritar aos quatro ventos que fora preparado pelos civis. E no fundo sabiam que só um regime constitucional de fato lhes asseguraria as redeias do governo e dos negócios gerais da nação. Os segundos proclamavam a necessidade de se garantir a situação criada pelos acontecimentos de 15 de novembro. Só um governo armado de poderes excepcionais poderia conjurar os perigos que ameaçavam a nova república. Corriam realmente boatos de que certas potências monarquicas europeias pretendiam intervir coletivamente no Brasil a fim de restaurar o trono de Pedro II. No país a situação não era das melhores. Aqui e ali explodiam conflitos políticos, atentando contra a paz interna. Principalmente na esquadra, a monarquia contava ainda muitas simpatias. Deodoro, na chefia do governo, hesitava entre os dois caminhos. É então que Rui Barbosa, ministro da Fazenda no governo provisório, interpretando o ponto de vista dos republicanos históricos, procura o velho marechal, fazendo-lhe ver a imediata necessidade de se reintegrar o país nas normas constitucionais. Pede, aconselha, implora a ameaça. Termina por tocar na corda sensível do marechal. Seu patriotismo. O senhor não percebe, meu caro general, que enquanto deixarmos o país nessa situação estaremos apenas favorecendo a campanha dos que atualmente exilados na Europa. Tentam denegrir a república e com ela o bom nome do Brasil? O senhor não sabe que o duque de Teran, ministro dos negócios exteriores da Espanha, declarou. Ao nosso representante em Madrid que a república só seria reconhecida após a promulgação da Constituição? O senhor, que passou dias e dias num charco, defendendo o Brasil. O senhor que tanto se sacrificou pela nossa estremecida pátria vai, agora, permitir que os interesses em confessar vez de certos grupos comprometam a honra nacional? Os olhos de Deodoro marejaram-se de lágrimas. No mesmo momento Rui fez o rascunho do decreto de convocação da Assembleia, logo assinado pelo marechal. A vitória dos republicanos nas eleições realizadas para constituinte foi absoluta, principalmente em S. Paulo e Rio Grande do Sul, o triunfo dos adeptos do novo regime foi claro e insofismável. A 15 de novembro de 1890 instalava-se, no antigo passo da Boa Vista, a Assembleia Constituinte. Para presidente do grande conclave foi eleito prudente de Moraes. Sob a orientação serena, honesta e firme do ilustre paulista, os trabalhos decorreriam tranquilos, num plano elevado, cheio de dignidade. Os constituintes foram Bahia, Anfilofio Botelho Freire de Carvalho, Antônio Eusébio de Almeida, Francisco de Paula Argolo, Aristides Augusto Milton, Arthur César Rios, José Augusto de Freitas, Barão de São Marcos, Barão de Vila Viçosa, Custódio José de Melo, Francisco Maria Sodré Pereira, Garcia Dias Pires de Carvalho, Leovigildo do Ipiranga Figueiras, Marcolino Moura Albuquerque, Francisco de Paulo Guimarães, Francisco Prisco de S. Paraíso Francisco do Santos Pereira, Sebastião Landon.